Música Olá, hoje eu vou fazer um frango a passarinho, né, que eu já comprei pronto no mercado, já vem temperado, tem dessa marca e tem de outras marcas também. Vou fazer ele na airfryer, né, e aí eu vou usar nesse frango a passarinho, duas colheres de farinha de trigo e duas colheres de azeite. Então eu vou abrir o pacote, vou pôr aqui, vou misturar tudo e pôr na airfryer. Eu vou mostrar passo a passo. Então aqui eu já coloquei o frango, né, e inclusive às vezes você pode também achar ele não temperado. Aí você, se não achar ele temperado só cortado, você pode colocar alho, né, páprica doce, pode pôr temperinhos tipo salsa, cebolinha. O que você tiver de tempero ao seu gosto, né, como se você fosse temperar qualquer outro frango. E aí, depois que temperar, botar, no caso, né, a farinha de trigo, que eu vou pôr agora, as duas colheres. E pôr também, né, o azeite, que são duas colheres. Então, agora eu tô filmando com uma mão só, né, então agora eu vou pegar, vou abrir o fry, né, vou pôr todo esse franguinho aqui, né, tá assim porque, né, eu tô filmando uma mão só. Realmente não fica tão fácil. Aí você espalha ele bem, não tem muito segredo, né, você pode até arrumar ele melhorzinho, isso, assim, né, já tá com azeite. E aí, depois daqui, você vai pôr ele aqui, botar na temperatura de 200 graus e num tempo de 30 minutos. Ó, vou colocar ele aqui agora, né, já tá na temperatura, não sei se dá pra vocês verem, de 200 graus e vou ligar ele até os 30 minutos, né. Aí daqui a 15 minutinhos eu abro, dou uma sacudida, uma mexida e volto mais 15 minutos. E aí a gente vai acompanhando pra ver como é que vai ficar o tempo, né, e ir até o ponto que a gente quer. Gente, ó, já se passaram 15 minutos, né, vamos ver como que tá a cara, né, do frango. Olha que nó, gente, se fala sério, olha que espetáculo, sequinho. O que eu não gostava de fazer frango à passarinha era justamente porque tinha que fritar. Muita gordura eu não gosto, né. E olha que beleza, gente. Aí agora eu vou dar uma mexida, virar ele, né, vou pegar, vou virar ele e vou voltar com ele mais 15 minutos. Aqui só tem 15 minutos, perfeito, gente. Gente, ó, virei o frango. Agora eu vou voltar com ele, né, pra fry. Aí aqui, ó, já tava indo pro... já passando... Aí eu vou dar uma aumentadinha, eu vou botar mais 20 minutinhos do outro lado, tá? E aí quando chegar aqui no zero, né, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? É isso. Ó, já se passaram 15 minutos. Olha, ufa, gente. O que que é isso? Olha que espetáculo. Então, mais 5 minutinhos é o ideal o suficiente. Meu Deus. Já, já tá acabando. Gente, ó, tá chegando no zero, né. Tá acabando o tempo. Que eu tinha aumentado, né, pra 20 minutos. Só pra mostrar, acabou, olha. Olha, perfeito, gente. Demais, perfeito. Top dos top. É uma comida prática, rápida, não suja nada e deliciosa. É isso. Tchau, tchau. Então, pra fazer o molho, né, o molho vermelho, que serve pra macarrão, pra inhoque, que é o caso que eu fiz hoje, né, e eu vou usar no inhoque, tem aqui uma cebola cortada, uma cebola pequena, né, cortada em fatias. Aqui, três colheres de azeite, né, de sopa, aqui, três colheres de azeite, né, de sopa, agora eu vou pôr essa cebola aqui, vou dar uma refogada e depois eu vou colocar um sachê de pomarola. E aí eu mostro o resultado final. Aqui, ó, pro molho vermelho, que serve tanto pra macarrão, quanto pra inhoque, que é no caso hoje, né, ou até pra uma língua, né, eu coloquei uma cebola pequena inteira, patiada em rodela, vou dar uma... Uma... Uma murchada e meio que uma douradinha nela pra soltar bastante o sabor. Aí, quando ela estiver nesse ponto, eu vou pegar a pomarola, né, e vou pôr aqui. Se precisar, se eu ver que tem necessidade, eu ainda coloco mais um pouquinho d'água, né, experimento sal, e aí tá pronto. O tempo, o molho, né, é muito fácil e só o fato da cebola já dá um sabor especial. Ó, tá vendo, ó, aqui, pra mim, já tá no ponto de eu jogar a pomarola. Aí eu pego, só não repara, porque eu tô com uma mão só. Tá vendo que ela tá já meio douradinha? Aí você pega e bota a quantidade de pomarola que você quiser. Ó, essa... Ó, aqui eu botei meio saquinho de pomarola. Ó, aí, tipo assim, pra quantidade de inhoque eu fiz, é o suficiente? É. Só que eu vou aqui botar ainda um golinho d'água, só pra ficar mais fininho. É, assim, temperar com um pouquinho de sal, ver o sal como é que tá, e tá pronto o molho. Só o fato da que eu postar essa cebola, fica maravilhoso o sabor. Tá bom? Aí. Gente, olha só, eu decidi botar mais um pouquinho d'água, né? Isso aqui eu botei, é o quê? Umas duas colherzinhas de água. Aí eu vou ver, ó. Aí eu quero nessa consistência, olha, tá vendo? Eu não quero nem muito grosso e nem muito ralo, tá bom? É isso. Nem, ó, eu nem acrescentei sal, porque pra mim o sal já tá de bom tamanho. É isso. Tchau, tchau. Então, olha, eu só não deu pra eu filmar, porque eu só tô, né, com uma mão. Aqui eu já tinha esse inhoque, que eu tinha feito ontem, que um dia eu filmo, né, como que é feita a massa. Tava na geladeira, com um filme plástico, um pirex, eu preparei o molho, agora eu joguei aqui, ó. Por que que eu botei na panela pra ir esquentando o molho junto? Pra massa do inhoque aderindo ao molho, entendeu? E aí tá pronto, bota um queijo de parmesão, tá pronto, tá bom? É isso, gente. E aí tá pronto, bota um pouco.